Boa tarde, meus queridos! Quem fala é Tia Mery. Nossa, nós estamos radiando de alegria, né? Ontem eu conversei com o mestre, né? O mestre Carlos, mestre Carlos Camargo, e a gente falou presidente da Confederação Brasileira de Maitai Tradicional. Nós conversamos ontem com ele, foi maravilhosa a nossa conversa. A gente falou sobre a estreia do Maitai nas Olimpíadas, que para nós da arte marcial é uma grande evolução. Também a gente falou sobre as condições para preservar o atleta, as questões que vai abranger o universo da luta, de forma que os outros esportes e as artes marciais serão beneficiadas também com essas oportunidades. Então foi muito bacana, vai lá no YouTube, né? A gente vai estar lá, eu gravei ontem a entrevista com ele, vai estar disponível lá, e hoje a gente, como sempre, vai dar uma volta ao mundo, né? Hoje a gente vai parando em Sri Lanka, a gente vai conversar com um atleta, só que ele é mirim, né? Um montadorzinho de Maitai, um atleta do Maitai, uma gracinha, chama... até o nome dele, né? É diferenciado. Vou até ler para vocês aqui, porque eu creio que eu vou pedir até ele para me ensinar como fala o nome dele, tá? E para a gente ter, a gente vai ter a participação maravilhosa do nosso tradutor Sérgio Milianese. Ele além de ser o praticante das artes marciais, ele também ensina o inglês através das artes marciais. Olha que bacana, né? Então, é muito bom mesmo a gente contar com a participação dessas pessoas maravilhosas. Então, eu vou chamar o Sérgio aqui. Aí, ó, chama Bazan. Oi, Mestre Giovanni, Mourad. Vou mandar aqui para eles. chamar o Sérgio Milianese e o Bazan. São meus dois juntos. Esperar eles entrarem. Ó, galera, quem não conhece o Bazan, vai lá no Instagram deles. Lá ele tem fotos, né, dele fazendo a cerimônia, ele lutando, fazendo manopla. É muito bacana, muito bacana. Ele já está aqui com a gente, ó. Bazan, tudo bem? Gente, eu vou falar as perguntas em português e o Sérgio vai traduzir para a gente. Eu só estou esperando o Sérgio entrar para a gente começar a nossa entrevista, tá bom? Vocês gostaram do cenário? Ficou bacana, né? Eu que fiz, ó. Falei, gente, merece. Merece, merece mesmo. Bazan Mutaza, exatamente, Bazan Mutaza. Peste! Tudo bem? Deixa eu mandar aqui para o Sérgio. Ei, mestre! Ficou lindo, né? Mandei para o Sérgio. Ai, já entrou. Então, vamos chamar aqui nossos convidados de hoje. Galera, vocês não ligam o celular para eles aproximarem aqui, não? Porque eu estou um pouco distante do celular. É para pegar o cenário. Oi, Algui, está me ouvindo? Estou ouvindo e você consegue me ouvir. Ei, hello! Tchau! Tudo bem, Marisa? E aí, Kenia? Ok. Sérgio, fala com ele que a gente está muito feliz com a presença dele aqui, né? E do papai dele ter ajudado a gente a ter acesso a entrevistar ele. Porque a gente está muito feliz. Ok. Nós gostaríamos de agradecer muito por essa oportunidade, ok? Diga obrigado ao seu pai por nos dar essa oportunidade, ok? Ok. Ok. Fala com ele que a gente aqui está muito feliz porque o Mai Tai foi oficialmente incluído no esporte olímpico. E nós vamos ter as primeiras competições em 2028 em Los Angeles, que já está oficial. Você está sabendo disso? Sim, ele está sabendo, Sil? Não, não. Ele está sabendo, né? E como que ele... Com a opiniãozinha dele sobre isso. Tá. Ok. Então, ela quer saber sobre o que o Mai Tai é oficialmente um esporte olímpico. E qual é a sua opinião sobre isso? E qual é a sua opinião sobre isso? Do you think this is good? Do you... What is your opinion? Do you think this is good? Do you think this is good? Do you think it's good for the Mai Tai? Do you think it's good for the Mai Tai? Emki games? Yeah, I like. Do you think! Do you think... Me too! Ele disse que é muito bom para o Mai Tai e ele gostaria sim de participar, né? Ele tem planos de participar futuramente Do Né? Nas Olimpíadas Sim, sim Aí pergunta pra ele e pra mim O que ele tem a dizer sobre ele E sobre a família dele Ok, meu amigo, por favor Can you tell me a little bit about yourself About your family? Ok I'm Bassam Tusa From Sri Lanka And I'm in Tia Saud I study In Good Hope College And I'm grade 3 I study in Good Hope College Marunala, Sri Lanka Nice And my father is Sadaq Ali Murtaza And he's a teacher by profession Ok, does your father Does your father fight Mai Tai? No Just you? He's a referee Referee He's a referee Jumped in Mai Tai Ah, ok Ele disse Donde ele estuda Onde ele mora Com a família dele O pai dele é árbitro de Mai Tai Que bacana E a mãe dele? Fala com ele Pra falar com o filho da mãe dele And how about your mom? And my mom is Hasna Yusuf And she's a homemaker And I have an elder sister And a younger brother Ah, you have an older sister And a younger brother Yeah Excellent Very nice And my elder sister Is Maria Murtaza She's 13 years old And my brother Is Imad Murtaza And he's 6 years old 6 years old? And your sister Sorry, I lost How old is your sister? 13 13, ok Ele tem uma irmã mais velha Um irmão mais novo A irmã tem 13 O irmão tem 6 anos de idade A mãe dele é Dona de casa E o irmão dele também faz Mai Tai Já começou Porque ele começa cedo, né? Eu acredito que sim Eu vou perguntar Does your brother fight Mai Tai? Yeah Ele pratica Mai Tai With me and my sister Ah, ok Your sister pratica as well Yeah And my sister is National champion Olha, a irmã dele é campeã nacional Nossa Congratulations to her Thank you Fala com ele Para falar um pouquinho Sobre a trajetória dele Quando ele começou E como ele começou Ok So, my friend Tell us a little bit About how was your career When did you start Talk a little bit About your Mai Tai career I started martial arts At the age of 3 Under the guidance Of Master Fahid Of I.M.A. And the martial arts Association of Sri Lanka And I do Mai Tai No, very good Did you start with 3 Did you start with 3 years old? Yeah Nossa, ele começou Mai Tai com 3 anos de idade E aí ele treinava Na federação de Sri Lanka E desde então Ele é afiliado com eles 3 anos de idade Congratulations, bro This is pretty awesome Que bacana Que bacana E fala um pouco Eu vou falar um pouco Sobre o Mai Tai A gente fala A gente vê Se desde pequeno Começando a praticar Como que são os treinos dele Como que ele administra As habilidades dele Ok She wants to know About how are your trainings You know How do you train How many times a day Talk a little bit About your training routine I train 3 days a week In 1 week In Every day I practice every day And in a week I have 3 classes Ok Ele treina todos os dias E ele tem treinos específicos 3 vezes na semana Sim Aí fala com ele Para falar um pouquinho Sobre o Mai Tai Para a gente Ah, é verdade E eu treino 2 classes A week From Hong Kong Academy In Thailand In Thailand? Yeah Online Ok Excellent Ele faz Ele treina as vezes Lá na Tailândia mesmo Que deve ser Uma questão de distância Não muito longe Mas ele já fez 2 vezes treinos lá E Bro, my friend Tell me a little bit About Mai Tai You know What is Mai Tai? If you imagine I don't know What is this about And if I ask you Ok, my friend What is Mai Tai? How could you tell me What is? Ok So, Mai Tai Mai Tai Mai Tai Tai Boxing Is also called The Art of Eight Limbs And it originated In Thailand It's a very popular And beautiful life Is it popular In Sri Lanka too? Yeah Nice Excellent It's my International Production of Muay Thai Association Is the main The main International Body for Muay Thai Nice one Ele explicou Que o Mai Tai Ela é uma arte marcial Muito originária Da Tailândia Muito, muito Apreciada E muito, muito comum No Sri Lanka A federação Do Sri Lanka É uma das associações Mais participativas Que tem Dessas federações Internacionais Perguntei a ele Sobre a performance Dele Nas lutas Como que Ele vê Os adversários Dele Como que ele Traça Estratégia De lutas Com o pai dele Com o treinador Dele Beleza She wants to know About your performance On fights How do you see Your contender Do you have Any strategy When you are About to fight What is your strategy Before fighting Do you have Any preparation Sorry I didn't get you What is your philosophy Sorry I didn't get you Can you hear me now Yeah Okay She wants to know About When you are About to fight Do you have Any strategy To attack To defend yourself You know How do you Do before the fight You know Do you have Any specific Strategy Or you just fight Yeah I have to Strength Nice And About your performance Do you have Any titles Like championships Yeah I perform Many Muay Thai shows And national championships Are you National champion Yeah Very good Ele é campeão nacional De Muay Thai E ele falou que Ele não segue muito Uma estratégia Ele só vai Assim Ele já tem O foco dele Então quando ele vai Numa luta Ele não tem muito Essa questão de preparo De pensar O que vai fazer É ir pra frente I won I won The gold medal In In Virtual Muay Thai National Championship In MaxFit And a Rough It Ah ok So How many times Just one time And I got the opportunity To take part In Itmar World Championship And I won Two medals In It Silver medal In MaxFit Silver medal In MaxFit And silver medal In Arofit With my partner Ishak Fahid Ah ok Ele tinha comentado Que os campeonatos Que ele lutou Em 2018 2020 Ele foi campeão Nacional Na categoria dele Sim E ele falou Um pouco Das medalhas Dele Das conquistas Ah ok Do you have any medals To show us No I didn't I didn't get the medals But It's coming Ah ok No As soon as the day arrive We do another interview And then you can show us Ok Ele disse que infelizmente Não tá com ele Tá a caminho De chegar na residência dele Mas na época dos campeonatos Ele acabou não adquirindo elas Aí eu falei Que quando ele receber As medalhas A gente faz uma outra entrevista E ele mostra Ah que ótimo Que bom O que que ele deseja Quais são O objetivo dele Dentro das artes marciais Ok Ok Through Muay Thai What are your goals For the future You know What is your dream What are your plans For the future My friend Do you wanna be a professional Muay Thai fighter Or you have other dreams Yeah 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 I want to win the gold medal In the Olympics Ah ok Alright E o sonho dele É ser medalhista Em todas as categorias No futuro Ele pensa em continuar No Muay Thai E o sonho dele É em todas as Todas as categorias Ser medalhista Sim sim Ele enviou uma pergunta Aqui pra gente Que eu te mandei Sobre a ambição Ambição no sentido De conquistas Tem algum evento Agora Que ele vai participar Recentemente Do you have any championships To fight in the future For example Are you waiting For another championship Do you have a I didn't hear you Hey Just a moment No Ah ok I got it Now my mistake here Can you hear me now Yeah I can Ah because I put here My cell phone In a In a device like this And they block the microphone My bad Do you have any championship By the next couple of days Do you have any Any competition Yeah When National competition This This year This year you're gonna have A national competition This one World World Championship Oh ok Ele tem o nacional Esse ano também Que ele vai participar Esse ano que vai ser Ele falou que eu queria E And also If my World Championship 2021 Is in September September 2021 You have another championship Yeah In September In September Ok Em setembro 2021 Ele tem outro campeonato Regional Que ele vai participar Que ele tá treinando Bastante pra isso Ele falou também Que ele tem um Astronauta É isso? Passando Is it true that One of your dreams Is becoming an astronaut Yeah Nice Excellent Alright I wouldn't like to be An astronaut Because I'm afraid No I don't know If I And I want to go To Mars To Mars? Yeah with Elon Musk Nah No way For me I'm afraid To airplanes You know I am afraid To fly so high You know So No I prefer Continue Here Do you know Elon Musk? Yeah Without Mask Could be But I think To go to Mars I don't have The courage I'm afraid This This kind of astronaut I don't have The courage Ele disse que Lá no mundo Deve a Marte É não usar máscara Yeah Ele falou Ah não Mas é bom lá Que você não vai precisar Usar máscara E tudo mais Ele falou Não Mas eu tenho medo De avião Essas coisas Ele falou Não Eu não tenho medo Não Mas é É um sonho Que ele tem De ser astronauta Que bacana Que bacana É Tem alguma coisa Que ele gostaria De passar Para as pessoas Uma mensagem Compartilhar Alguma coisa Da vida dele Uma mensagem Ok My friend Do you have Any message For us Brazilians For all the people Because Here in Brazil We like Martai very much You know Do you have Any 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 Word Any motivation For us To continue Practicing Do you Recommend Training Mai Tai Do you have Something To tell Yeah So What is What is Our message For the people Here Who wants To start Mai Tai Mai Tai Has helped me A lot In my life To be healthy To stay inactive To have Dediction And courage When we do Something Discipline Hard work And respect Defender The weak And so on Very nice Very nice Ele disse Que o Mai Tai Ajudou ele Com respeito Disciplina E proporcionou Para ele Muitas coisas Muito boas Então ele Diz que Cai dentro Ele disse assim Olha Faça Porque é muito Bom mesmo O que você quer Perguntar Não Perguntar Que ele também Possui Instagram Youtube E tal Como que Poderia passar Para as pessoas Que acessam Os treinos Dele A rotina Dele Dentro da Luz Você poderia Passar Para a gente Você quer saber Como ele pode Passar isso Isso É Como que Fazem Com o canal Para a gente Divulgar ele Também Do you have Any youtube Channel Or instagram Profile To see Your performance To see Your training Yeah I have A youtube Channel Instagram And fb page In the name Bassam Mustaza With underline You can see My videos Bassam Underline Mustaza Yeah Ah ok Bassam Mustaza Ok Bassam Mustaza É o nome Do facebook Dele Do instagram E ele tem Um canal No youtube Também O link Tá no No perfil Dele Dá pra você Localizar O link Também Bacana E além da luta O que que ele Fala Assim nos dias de folga O que que ele gosta De praticar Além da luta Bassam Our question Is What do you like To do Beside Fight Mai Tai You know What do you like To play What are your hobbies You know Except fight What do you like I'm an animal lover I have many pets And I like adventure journeys I like swimming And I also like to play soccer And you like to play soccer I play pretty bad Nossa Every time I play soccer The people get nervous on me Because I am terrible I am the worst Ok Ele é um amante de animais Ele é apaixonado por animais Ele gosta muito de viajar Nessas coisas de viagem Ele gosta muito de nadar E jogar bola E que ele tem algum jogador Né De futebol Que ele gosta Que ele Admira No cara Who is the best Soccer player In your opinion Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Nossa Não Mas o cara é bom mesmo É Tem que tirar o chapéu Né Sérgio Tem jeito Não Isso aí Não tem conversa não É E pra gente finalizar Eu gostaria que A gente fizesse um agradecimento Pra todas as pessoas Que tiverem Né Apoiadores Patrocinadores Que ajudem Nessa trajetória Você poderia falar Algumas palavras Pra gente Ferrar Just before We finish here My friend Would you like To say thank you To somebody A sponsor At your team You know Would you like To thank somebody Yeah I would like To thank TKO Photography Brasil For this wonderful Arrangement And my Below And my Below Trainer Master Fahid And president Of Maitai Association Of Sri Lanka And Mr. Seven Fox Is my General Secretary And Janice Lion Ma'am Is my Athlete Comission Chair Nice Okay Thank you so much Thank you so much Thank you so much bro Thank you so much. Best regards. Thank you. Ele ia falar alguma coisa, certo? Pergunta pra ele. Would you say something? Eu queria só agradecer. Would you say something or we're finished? Yeah. I'd like to tell my friends, always love what you do and do it with commitment and select a suitable sport for you and do it with passion. Then you will not be addicted to any bad habits. Love the fellow humans and animals. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Ele disse que o fato de treinar Muay Thai ajuda a tirar os maus hábitos, os benefícios de treinar Muay Thai. Então ele quis dizer isso como uma forma de motivação. Olha, pratique o Muay Thai, faça o melhor, sabe? Porque ele vai afastar você dos maus hábitos, né? Enfim. Bacana demais. Thank you for giving me an opportunity. Thank you so much, my friend. Bye. Bye, bye. Thank you. Thank you for giving me an opportunity. Muito obrigado. Olha, tá, que senti de novo. Teste, continue aí. Eu vou ajudar de você pra falar uma coisa assim. Tá bom, então. Ele pode sair? Pode. Ele pode. You can go, ok? You can leave already if you want, ok, my friend? Ok. Bye. Bye. Bye, bye. Você pode, acho que também excluir. Deixa eu ver. Acho que vamos ver se eles vão conseguir. Ah, pronto. Aê. Sérgio, que bacana, né? Que lindo. Muito bacana. A gente vê as crianças assim, ingressadas na arte marcial. E aí a gente tá muito feliz com essa conquista, né, Sérgio? Eu tava falando com o presidente, Carlos Camacho, que não é só o Muay Thai que vai ganhar. Eu acho que é as artes marciais, né, em geral. Com certeza. Vai quebrar muitas barreiras aí. E daqui a pouco, pra você falar até inglês, que a gente vai ter também um amostador de Egito, vamos lá, com a Divana, direto da Califórnia, às três horas da tarde. E a galera tá aqui, que a gente vai ter uma entrevista com ela também. Tá. Você quer que eu diga agora essa mensagem? Aham. Ok, galera. Então, stay tuned. Here, Brazilian time of three, we are gonna have a new, another, another athlete, a Jiu-Jitsu athlete, straight from California, USA. Ok? So, don't lose us. Ok, obrigada, viu, Sérgio? Tamo junto. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. Bye, bye. Galera, que bacana, né? A gente tava... Eu queria que eu mostrasse o nome Maitai aqui, né? Minha blusa, que eu senti vir lindo. Eu quero agradecer a presença de vocês e daqui a pouco, às três horas, estaremos aqui de novo. Nós vamos ter entrevistas três, quatro, cinco e seis, direto. Tá? E nós vamos ter a participação do mestre menino Adriano aqui junto com a gente, com criança, com a Viviane, né? O Davi vai estar com a gente também. E vai ser muito, mas muito bacana. Tá bom? Espero vocês aqui. E, ó, prepara as perguntas, tá? Antes que eu esqueça. Lá no feed tem um sorteio, tá? Mas só vai participar quem comentar. Ok? Tá bom? É para as crianças, viu? Beijo, galera. Até daqui a pouco.